Fala família MPP, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção do quiz. Está aí na telinha, você pediu, nós atendemos. Voltamos com carga máxima essa semana e com certeza vamos arrebentar. É só você ficar ligado nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Toda segunda, segunda e quarta, rola a publicação da questão. E terça e quinta, rola a correção aqui no canal. Então, para você acompanhar, para você participar, é só você entrar aí nas nossas redes sociais. Está tudo aqui na descrição do vídeo. E sem mais, 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 sem mais delongas, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Está aí na telinha, olha lá. Quiz, negação das proposições, Polícia Civil, Distrito Federal. Então, pessoal, esse quiz é para o foco SESP-NB. Ele está focado na banca SESP-NB. Beleza? Então, pessoal, caneta e papel na mão. Sem quiri, quiri, corococó, vamos direto ao ponto. Simbora. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram. É só você colocar lá, marcão MPP. A gente troca uma ideia. E agora, pessoal, é de verdade. Está aqui a correção. Vamos à correção da questão. Vamos lá, pessoal. julgue o seguinte item. Vamos lá. A sentença, perdão, a sentença, se João tem problemas cardíacos, então ele toma remédios que controlam a pressão. Pode ser corretamente negada. IPC, importante pá caramba. Pela sentença. João tem problemas cardíacos e ele não toma remédios que controlam a pressão. Pessoal, antes de julgarmos o item, vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Vamos aprender como responder o SESP. Legal? Primeiro passo. Uma coisa muito simples. É o julgamento do item. Legal? Estamos julgando o item. Se ao analisarmos o item, preste atenção nisso, se ao analisarmos o item, a resposta for sim, vou colocar aqui no cantinho. Se ao analisarmos o item, a resposta for sim, significa para o SESP que o item está certo. Agora, se ao analisarmos o item, a resposta for não, significa para o SESP que o item está errado. Legal? Agora, pessoal, vamos à negação do C, então. O que diz a regrinha para negar o C, então? Para negar o C, então, utilizamos o mané. É o macetezinho, é o método MPP. O que significa o mané, Marcão? O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, para negar o C, então, resumindo, bota o mané para jogar. O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, eu vou te dar uma explicação, vou te dar uma mini aula de negação do C, então, para você entender como funciona esse macete. Então, vamos lá. Vou colocar um exemplo aqui bem tranquilo. Se Marcos, tranquilão, é carioca, então, deixa eu diminuir essa letra que eu tenho um toque. Essa letra não está legal, não. Vamos lá. Deixa eu sair daqui do ladinho, porque eu vou precisar de espaço. Aí, vamos lá. Melhorar aqui. Vou abreviar, tá? Se Marcos é carioca, então, Marcos é brasileiro. Aí, eu quero a negação dessa frase. O que diz o macete? Quero a negação dessa frase. Quero a negação dessa proposição. O que diz o macete? Para negar o C, então, utilizamos o mané. Bota o mané para jogar. O que significa bota o mané para jogar? Mantém a primeira e nega a segunda. Bota o mané para jogar. O que significa isso? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, aplicando essa regrinha nesse exemplo que eu coloquei, como ficaria? Vamos lá. Bota o mané para jogar. Mantém a primeira. Mantém a primeira. Então, vai ficar Marcos é carioca. E, então, troca o C, então, pelo E. E nega a segunda. Aqui é Marcos é brasileiro, negando, vai ficar Marcos. Não é brasileiro. Simples assim. Então, bota o mané para jogar. Mantém a primeira e nega a segunda. Ficou claro isso daí para vocês? Agora, pessoal, o que que a gente vai fazer? Deixa eu tirar aqui? Vou colocar aqui embaixo para não atrapalhar a questão. Então, aqui é mantém a primeira e nega a segunda. Eu tenho o toque. Aqui tem que está tudo de vermelho. Sou meio maluco mesmo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Beleza. Está aqui a negação. Mantém a primeira e nega a segunda. Agora, levando isso para a questão. Deixa eu voltar, porque não cortou. Então, tem como eu ficar aqui no cantinho. Vamos lá. Perdão. Ainda estou gripado. Voltando para a questão. Vamos ver se ele aplicou corretamente a regra. A sentença. Se João tem problemas cardíacos, então ele toma remédios que controlam a pressão, pode ser negado. Vamos ver se ele negou corretamente. Pela sentença, João tem problemas cardíacos. Ok. Mantei minha primeira. E... Certinho. E... Trocou o C, então, pelo I. Negou a segunda. Olha lá. Ele toma remédios. Na negação vai ficar ele não toma remédios. Então, pessoal, está corretamente negada pela sentença? Sim. Está corretamente negada pela sentença. Se a resposta for sim, o item está o quê, pessoal? Certo. Legal? Então, simples assim. Basta você aplicar a regrinha, né? Qual é a regrinha? Mantenha a primeira e nega a segunda. Ele botou o mané para jogar. O item está certo. E essa foi a correção do nosso quiz. Então, pessoal, você que gostou desse vídeo, se esse vídeo realmente foi legal, foi importante para você, deixe o seu gostei, deixe o seu joinha aí. E no final desse vídeo, coloque aí sugestões de temas para o próximo quiz. Qual é o assunto que você queria que nós colocássemos aqui no quiz? Ah, Marcão, quero mais questões de probabilidade. Quero mais questões de equivalência. Pô, estou fazendo o tal concurso. Por quê? Além da gente olhar o que você está colocando, isso vai ranqueando o nosso vídeo. E assim, atingimos o nosso objetivo, que é ajudar a maior quantidade possível aí de pessoas. As questões do SESP, geralmente, são um pouquinho chatas, porque o aluno, ele tem que analisar e depois julgar o item, para ver se ele está certo ou errado. Então, mais uma questão aí, para a conta. Espero de coração ter ajudado você com essa questãozinha aí. E vamos juntos nessa. Fiquem atentos aos nossos aulões. Tem vários aulões essa semana para diversos concursos. E estamos juntos até o final. Beleza? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática, ok, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.